A Comissão de Festas 2019 realiza no próximo sábado a Feirinha no Largo da Igreja, uma vasta gama de produtos para venda e um serviço de bar variado, onde pode levar para casa para o seu almoço ou jantar. No domingo não perca a Feira Quinzenal com mais um serviço takeaway. Frango, pizza e muito mais pode efetuar a sua encomenda junto da Comissão de Festas 2019. Não falte, colabore. Somos a Comissão 2019 e contamos convosco para fazer a festa.